A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores, os deputados mencionados a seguir. Projeto de lei nº 573-2019, no primeiro turno, e 3.947-2022, em segundo turno, relator, deputado doutor Paulo. Projeto de lei nº 1383-2023, no primeiro turno, deputado Enes Cândido. Projeto de lei nº 1.038-2023, em turno único, deputado grego da Fundação. Esta presidência avoca para si a relatoria dos projetos de lei nº 3.843-2022 e nº 1.239-2023, ambos no primeiro turno. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação dos pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. São retirados de pautas os projetos de lei nº 1.150 e 1.377-2023, nos termos do artigo 131, parágrafo 1º, com o artigo 32, parágrafo 3º, do regimento interno, por falta de pressupostos regimentais. Projeto de lei nº 3.843-2022, em primeiro turno, de autoria do deputado Charles Santos, que dispõe sobre a realização de exame clínico-ortopédico para diagnóstico do pé-torto congênito em recém-nascidos nas unidades hospitalares no Estado e da outras providências. Na condição de relator, passo a emitir o meu parecer. De autoria do deputado Charles Santos, o projeto de lei e análise dispõe da realização de exame clínico-ortopédico para diagnóstico do pé-torto congênito em recém-nascidos nas unidades hospitalares do Estado e da outras providências. O projeto foi distribuído às comissões de Constituição e Justiça de Saúde, de defesa dos direitos das pessoas com deficiência, fiscalização financeira e orçamentária. Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, esta conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo nº 1, que apresentou à Comissão de Saúde, por sua vez, opinou pela aprovação da matéria na forma do substitutivo nº 2 de sua autoria. Compete agora a esta comissão emitir o seu parecer em cumprimento do disposto do artigo 188, combinado com o artigo 102 do vigésimo do Regimento Interno. O projeto de lei em estudo é a fundamentação. O projeto de lei em estudo tem como objetivo garantir que os hospitais públicos e os conveniados com o SUS realizem exames nos recém-nascidos para diagnosticar o pé torto congênito. Caso o resultado do exame seja positivo, a proposição prevê que os pacientes receberão tratamento adequado, imediato e contínuo. O projeto detalha ainda o método de tratamento a ser executado, em quais casos seria indicada a cirurgia, como o paciente será encaminhado, como é o tratamento pós-cirúrgico, entre outras medidas. O autor do projeto justifica a medida alegando que é possível corrigir a malformação, desde que o tratamento seja iniciado precocemente. Ele menciona um método do tratamento de Ponset, que é bastante utilizado em baixo custo, tem em baixo custo, e afirma que a sua difusão pode contribuir para melhorar a qualidade de vida dos pacientes e de suas famílias, bem como economizar os recursos do SUS. Conforme pontuou a Comissão de Saúde, o pé torto congênito é uma malformação congênita que compromete todos os tecidos distais do joelho, é uma das deformidades congentes mais comuns dos membros inferiores, acometendo um em cada mil nascidos vivos. O tratamento deve ser iniciado precocemente, logo na primeira ou segunda semana de vida. Aquela comissão informou ainda que o Ministério da Saúde submeteu à consulta pública, no período de maio e junho de 2023, o texto da Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência, que contém um anexo da Política Nacional de Atenção à Pessoa com o Pé Torto Congênito. Em outubro de 2023, foi editada a portaria GMMS de 1526, que alterou, entre outras, a portaria da Consolidação GMMS nº 2, de 2017, para atualizar os termos da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Pessoa com Deficiência. PNA e SPD, prevista no artigo 3º da norma. Segundo a portaria atualizada, o artigo 7º do parágrafo 3º determina ações estratégicas com a promoção da saúde, qualidade de vida e prevenção de agravos em todos os ciclos da vida, de acordo com as necessidades das pessoas com deficiência. A instituição de linhas de cuidado e informações por providências científicas voltadas às pessoas com deficiência, entre elas, as pessoas com pé torto congento, considerando a lógica de atenção interprofissional, multiprofissional e interdisciplinar. O artigo 11º, por sua vez, inclui, entre as ações estratégicas do eixo pesquisa, produção e tradução do conhecimento, o fomento de pesquisas para o desenvolvimento e o aprimoramento da tecnologia assistiva e da tecnologia de cuidado à pessoa com deficiência, entre elas, as pessoas com pé torto congento. O foco da análise desta Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência tem como tema um estudo real, um em estudo, recai sobre a prevenção de uma possível deficiência, tendo em vista que o PTC, pé torto congento, somente será considerado uma deficiência quando o tratamento não for eficaz e houver deformidades, limitações funcionais de locomoção ou laborais e dores durante atividades diárias. Quando a condição for tratada precocemente, de forma correta, em geral, não deixa sequelas e não será considerada uma deficiência. A Comissão de Constituição e Justiça, ao analisar plenamente o projeto em epígrafe, ponderou que a medida nil proposta dispõe sobre a ação administrativa já prevista em ato normativo federal. Sugerei, então, a criação de uma diretriz para a atuação do Estado, de forma a garantir o acesso ao exame de que trata a proposição, preservando o escopo original do projeto. Para tanto, aquela comissão apresentou o substitutivo número 1, em que propôs incluir a diretriz na Lei nº 22.422, de 2016, que estabelece objetivos e diretrizes para a adoção de medidas de atenção à saúde materna e infantil no Estado. A Comissão de Saúde, por sua vez, entendeu que o projeto precisaria ser aprimorado para adequar a terminologia adotada e propôs o substitutivo número 2. Em relação à análise do mérito da matéria, entendemos que o projeto pode contribuir para o tratamento eficaz desta condição, com o fim de obter um pé funcional, flexível, plantio e de indolor, com resultados permanentes, evitando, assim, que o indivíduo apresente uma deficiência. Dessa forma, somos favoráveis à sua aprovação na forma do substitutivo número 2. Conclusão. Diante do exposto, somos, pela aprovação do projeto, pela Lei nº 3.843, de 2022, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, apresentado pela Comissão de Saúde. Em discussão, o parecer, inserce a discussão. Em votação, o parecer, os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado, ou parecer. Eu gostaria, antes de passar ao assunto seguinte, falar um pouco sobre o petorto congênito, que nós chamamos na ortopedia de pé equinovaro congênito. É uma deformidade congênita, como já dissemos, da qual eu tenho muita experiência, que eu sou especialista em ortopedia e com curso de pós-graduação em cirurgia do pé. Então, toda criança, quando nasce lá na maternidade, é neonatologista, ela já é norma que ela faça uma avaliação daquele bebezinho, dos pés à cabeça. E a deformidade congênita no pé, que é o pé equinovado, é fácil de ser detectado. Se, por acaso, a pediatra, a neonatologista, não fizeram aquele diagnóstico na maternidade, a mãe, logicamente, que no banho, examinando em casa a sua criança, ela vai perceber com clareza o pezinho invertido, torto e com equinismo. Equinismo é quando a pessoa fica com o pé em flexão, plantar, é como se andasse nas pontas dos pés. Então, são três deformidades importantes, é o varismo, a inversão e a adução e o equinismo. São as três deformidades que nós temos corrigido. O tratamento começa-se na primeira semana. O tratamento, em 99%, inicia-se como tratamento conservador, quer dizer, tratamento com gesso, alongamento e manipulando aquelas deformidades no sentido de corrigindo semanalmente. Começa-se corrigindo, primeiro, o varismo, o cavismo, que é o pé entorto, entortou para o lado de dentro. Segundo, a correção, depois de duas, três semanas, começa-se a correção da inversão do pé. O pé, geralmente, equinismo é quando a planta do pé está para baixo, o varismo é quando entorta o tornozelo, inversão é quando o pé fica invertido. Então, a criança, com o pé torto, congente, se não corrigida, vai andar com as costinhas do pé, vai pisar, apoiar com o dorso do pé. É uma deformidade, como já dissemos aqui, um em cada mil nascimentos. Então, muito comum. E nós notamos que depois de cinco, seis semanas, às vezes até três meses, você nota a correção quase total da deformidade, dependendo depois das mães continuarem usando um aparelho que se chama aparelho de Dennis Brown. São duas botinhas colocadas em posição de eversão e abdução. Diferentemente do que aconteceu, que era adução e inversão, agora é eversão e abdução. O pé torto, então, a criança, durante o dia, a mãe faz as manipulações várias vezes ao dia, a massagem, o alongamento, e à noite, então, dorme-se com o aparelhinho de Dennis Brown para não voltar à deformidade. Depois de quatro meses de tratamento, a maioria das crianças com o pé torto, congente, estará curada e praticamente dentro da normalidade com o apoio plantiga gradou. Quer dizer, o apoio plantar normal, sem pisar na ponta do pé. Uma outra coisa, quando se corrige o equinismo, tem que se fazer, na maioria dos casos, alongamento do tendão de Aquiles, que é o tendão calcâneo. O tendão nasce muito encurtado. Então, com o gesso, vai se alongando aos pouquinhos, mas tem casos que não consegue o alongamento total, precisa da intervenção da tenotomia no tendão de Aquiles. E, para encerrar, eu gostaria de dizer que alguns casos, tratam-se de pés tortos, congênitos, rígidos, graves. Esses, então, acabam indo para o tratamento cirúrgico. Aí são as tenotomias, as capsulotomias, e até, em alguns casos, a osteotomias. Isso é uma cirurgia bastante delicada, que tem que ser feita em torno de quatro a cinco meses, para que o pezinho fique normal, usando depois a mesma técnica. A fisioterapia, que a mãe faz alongamento quatro, cinco vezes ao dia, e depois, à noite, dorme com o aparelho de Dennis Braus. Então, nós tivemos a oportunidade de tratar centenas, talvez, de crianças com o pé torto, congênito. E, graças a Deus, tivemos resultados satisfatórios, todas as crianças andando, pisando, com a planta do pé, que nós chamamos de apoio plantígado. Logicamente, esses pés, às vezes, nem sempre ficam com o pé absolutamente normal. Pode ser um pé um pouquinho menor, um pouquinho mais encurtado, já é uma deformidade de nascença e congênita, mas fica um pé normal, a criança vai ter as atividades normais do dia a dia. Por isso que o nosso relatório fala que a criança não é considerada inválida, em termos de SUS, de INSS. Só alguns casos que não conseguiram a correção total. Então, é isso aí. Vamos passar aos próximos assuntos. Agora, o projeto de lei, número 4.050, de 2022, em primeiro turno, de autoria do deputado professor Wendel Mesquita, que dispõe sobre as normas de concessão e utilização do cordão de girassol como símbolo de identificação das pessoas com deficiências ocultas no Estado e das outras providências. Indago ao relator, deputado doutor Paulo, se está em condições de emitir seu parecer. Sim, senhor presidente. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei, número 4.050, de 2022, Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O nosso relatório. De autoria do deputado que aqui se encontra, professor Wendel Mesquita, o projeto de lei, número 4.050, de 2022, dispõe sobre as normas de concessão e utilização do cordão de girassol como símbolo de identificação das pessoas com deficiências ocultas no Estado e das outras providências. A proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça, de defesa dos direitos da pessoa com deficiência, de administração pública e de fiscalização financeira e orçamentária, examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça. Esta concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma do substitutivo, número 1, que apresentou. Por aguardar semelhança de conteúdo, foi anexada a proposição, nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno, o projeto de lei, número 199, de 2023, de autoria do deputado Cristiano Silveira. Compete agora a esta comissão emitir parecer quanto ao mérito da proposição, em cumprimento do disposto no artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 20 do Regimento Interno. Nossa fundamentação, a proposição e análise visa dispor sobre a concessão e utilização no Estado do cordão de girassol como símbolo de identificação das pessoas com deficiências ocultas, com o objetivo de favorecer o atendimento prioritário e mais humanizado a essas pessoas. Deficiência oculta pode ser definida como uma condição física, mental ou neurológica, não aparente de imediato, mas que pode limitar os movimentos, sentidos ou atividades, afetando o dia a dia das pessoas com essa condição. É o caso de deficiências auditivas, visuais, intelectuais, paralisia cerebral, transtorno do espectro autista, entre outras. A nossa conclusão, em fase do exposto, opinamos pela aprovação no primeiro turno do projeto de lei nº 4.050, de 2022, na forma do substitutivo nº 1, apresentado por essa Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o nosso parecer, senhor presidente. Parabéns, deputado Wendel. Em discussão, o parecer. Para discutir, presidente, quero aqui agradecer o nosso relator, deputado doutor Paulo, e dizer, mais uma vez, da importância desse projeto. Esse projeto que oficializa no Estado de Minas Gerais o uso do cordão de girassol, conhecido em outros estados, como a identificação de pessoas com deficiências ocultas, que vimos quando aqui também apresentamos o projeto da carteirinha do autismo, um projeto que já tinha uma lei federal e oficializamos no Estado, através da lei estadual, e isso foi importante, porque hoje as mães dos autistas têm ali a sua identidade. E, para aqueles que possuem deficiências ocultas, você demonstrar também à sociedade é importante, para que você tenha ali as preferências, para que você tenha o tratamento que todos devem receber das outras pessoas, que é um tratamento de respeito e, principalmente, de prioridade. Então, no seu artigo primeiro, fica, então, reconhecido no Estado o cordão de fita com os desenhos de girassóis, como símbolo estadual de identificação das pessoas com deficiências ocultas, que não aparecem ali ao olhar. E o artigo segundo, que também é importante, onde nós tratamos do poder executivo de promover o conhecimento da população e, em especial, dos agentes públicos, aqueles da segurança pública, principalmente, para que eles possam fazer valer esse cordão de girassol e fazer valer o direito dessas pessoas em uma fila de prioridade ou outros locais que há uma necessidade de dar prioridade a essas pessoas. Então, é um projeto muito simples, mas importante, trazendo aí no Estado de Minas Gerais esse reconhecimento para identificar as pessoas com deficiência oculta. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Endel. Parabéns pelo projeto que o senhor protocolou e parabéns, doutor Paulo, pelo relatório, muito bacana. Vamos, então, continuar em discussão, encerrada a discussão, em votação o projeto. Os deputados, o parecer, que os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto. O parecer. Projeto de lei nº 631, 2023, em primeiro turno de autoria do deputado grego da Fundação, que dispõe sobre o Programa Estadual de Orientação sobre a Síndrome de Down, ProDown, e dá outras providências. Na ausência do relator, redistribua a matéria ao doutor Paulo e indago-se o mesmo está em condições de emitir o seu parecer. Sim, senhor presidente. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 631, de 2023, Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Nosso relatório. De autoria do deputado grego da Fundação, o projeto de lei nº 631, de 2023, dispõe sobre o Programa Estadual de Orientação sobre a Síndrome de Down, ProDown, e dá outras providências. O projeto foi distribuído às comissões de Constituição e Justiça e de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A Comissão de Constituição e Justiça, em seu exame preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma do seu substitutivo nº 1, que apresentou. Compete agora a esta comissão emitir o parecer quanto ao mérito da proposição, em cumprimento do disposto do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 20, do regimento interno. Fundamentação. O projeto em análise visa instituir o Programa Estadual de Orientação sobre a Síndrome de Down, composto de ações públicas e da sociedade civil para apoiar pessoas com síndrome de Down e seus familiares, no que diz respeito à educação, à saúde, ao trabalho, à sexualidade, à qualidade de vida e ao combate ao preconceito. Conclusão. Em face do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei nº 631, de 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2, a seguir apresentado. Substitutivo nº 2. Institui a Política Estadual de Orientação sobre a Síndrome de Down. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica instituída a Política Estadual de Orientação sobre a Síndrome de Down. Artigo 2º, a política de que trata esta lei tem por finalidade orientar ações governamentais e da sociedade civil organizada voltadas para o esclarecimento sobre a Síndrome de Down, o apoio às pessoas com síndrome de Down e aos seus familiares e ao combate ao preconceito quanto às pessoas com esta síndrome. Artigo 3º, são objetivos da política de que trata esta lei. Inciso 1, promover ações de prevenção e combate ao preconceito quanto às pessoas com síndrome de Down, incentivar as instituições educacionais públicas e privadas a promover eventos e atividades de conscientização e orientação sobre a síndrome de Down, promover ações voltadas para a autonomia, as relações interpessoais, a participação e a inclusão social das pessoas com síndrome de Down, implementar em parceria com a sociedade civil ações de apoio à educação, à saúde, à sexualidade, à assistência social, ao trabalho e à qualidade de vida das pessoas com síndrome de Down, apoiar os pais de crianças com síndrome de Down, propiciando acolhimento no pós-parto, esclarecimento e orientações sobre a condição da criança, informação sobre o direito de permanência em tempo integral de um dos pais ou do responsável na unidade neonatal ou de terapia intensiva em que a criança estiver internada, implantar atividades de comunicação com os setores públicos e em parceria com organizações da sociedade civil para informar a sociedade sobre a síndrome de Down, visando a educação, a saúde, ao trabalho e à prática de modalidades esportivas e artísticas da pessoa com síndrome de Down, promover e incentivar a divulgação de informações relativas ao direito da pessoa com síndrome de Down. Artigo 4º. São diretrizes da política de que trata essa lei. Combate a qualquer forma de preconceito e discriminação contra as pessoas com síndrome de Down. Estímulo à inclusão social e à não segregação das pessoas com síndrome de Down. Divulgação de informações e orientações à sociedade sobre os direitos das pessoas com síndrome de Down. Estímulo às ações públicas e da sociedade civil para a proteção e o apoio às pessoas com síndrome de Down. Proteção à saúde integral e orientação contra a sexualidade e à qualidade de vida das pessoas com síndrome de Down. Incentivo ao desenvolvimento contínuo de competências e habilidades individuais e organizacionais por meio de atividade de capacitação e qualificação das pessoas com síndrome de Down. artigo 5º esta lei entre em vigor na data de sua publicação. Esse é o nosso parecer. Senhor presidente. Muito obrigado doutor Paulo. Parabéns pelo seu belo relatório. Obrigado. Em discussão o parecer. Em certa discussão em votação o parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Projeto de lei nº 2.200 2.023 em primeiro turno de autoria do deputado professor Wendel Mesquita que dispõe sobre as diretrizes para incentivo ao acesso e empreendedorismo voltados à tecnologia assistiva para as pessoas com deficiência em capacidade ou mobilidade reduzida no âmbito do Estado na forma que especifica. Indago ao relator do deputado doutor Paulo se está em condições de emitir ou parecer. Sim, senhor presidente. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 1.200 de 2023 Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Relatório. De autoria do deputado professor Wendel Mesquita o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre as diretrizes para o incentivo ao acesso e empreendedorismo voltados à tecnologia assistida às pessoas com deficiência e incapacidade ou mobilidade reduzida no âmbito do Estado de Minas Gerais na forma que especifica. A proposição distribuída às comissões de Constituição e Justiça de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Educação de Ciência e Tecnologia e Desenvolvimento Econômico para aparecer. Em sua análise preliminar a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade constitucionalidade e legalidade da proposta na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. Cabe agora a essa comissão emitir parecer quanto ao mérito do projeto nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 inciso 20 do regimento interno. Fundamentação. O projeto de lei em estudo propõe diretrizes para o incentivo ao acesso e empreendedorismo na área de tecnologia assistida, direcionada às pessoas com deficiência e incapacidade ou mobilidade reduzida. Segundo a lei brasileira de inclusão lei federal de nº 13.146 de 2015 a tecnologia assistida compreende produtos equipamentos dispositivos recursos metodologias estratégias práticas e serviços cujo objetivo é promover a funcionalidade relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida visando a sua autonomia independência qualidade de vida e inclusão social. Nossa conclusão senhor presidente em face do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 1.200 de 2023 no primeiro turno na forma do substitutivo nº 1 apresentado por essa comissão de constituição e justiça. Esse é o nosso parecer senhor presidente. Muito obrigado doutor Paulo parabéns pelo seu parecer em discussão o parecer. Muito bem rapidamente em discussão agradecer o nosso presidente e o nosso relator pela relatoria do projeto é um projeto simples mas importante ele altera a lei ele altera o artigo 8º da lei 23.793 uma lei importante de 14 de janeiro de 2021 que dispõe sobre a adoção de medidas de estímulo ao desenvolvimento de startups no estado e dentro dessa lei importante do estado de Minas Gerais achamos prudente colocar dois incisos que visam a favorecer o desenvolvimento de tecnologias assistivas que são voltadas para o bem-estar de pessoas com deficiência hoje cada vez mais a gente percebe a importância de se ter tecnologia voltada para a pessoa com deficiência tanto no manuseio dessas tecnologias quanto também startups que são ferramentas para orientação para várias questões voltadas para a pessoa com deficiência então aqui nos dois incisos a gente coloca esse desenvolvimento fomenta esse desenvolvimento e no seu parágrafo único a gente coloca também essas tecnologias descrevendo um pouco o que são as tecnologias assistivas que são equipamentos dispositivos mecânicos ou digitais plataformas aplicativos todos voltados então para a pessoa com deficiência aquelas que tem incapacidade ou mobilidade reduzida que é exatamente a fim de proporcionar maior autonomia e trazendo claro qualidade de vida e inclusão social então nessa lei a gente considera que é importante trazer a inclusão social para as pessoas com deficiência muito obrigado continua-se a discussão encerrada a discussão em votação o parecer os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado o parecer encerra-se a terceira fase da ordem do dia que compreende passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento a discussão e a votação de proposição da comissão sobre a mesa requerimentos 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 de minha autoria eu passo a presidência ao deputado doutor Paulo para que ele fale sobre o projeto sobre a mesa o requerimento do deputado doutor Maurício que requer seja realizada audiência pública no município de Ouro Fino para debater o aprimoramento das políticas públicas voltadas para a inclusão das pessoas com deficiência nos municípios do sul de Minas Gerais visando avaliar se os direitos aos serviços públicos estão sendo garantidos de maneira satisfatória para essa parcela da população sala das comissões 26 de fevereiro de 2024 em votação requerimento os deputados e deputadas que se aprovam permaneçam como se encontra aprovado o requerimento devolvo a presidência ao deputado doutor Maurício presidente dessa comissão muito obrigado doutor Paulo vamos ao próximo requerimento da comissão número 5133 2023 da deputada Lohana excelentíssimo senhor presidente da comissão de direita da defesa dos direitos das pessoas com deficiência a deputada que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 parágrafo 3 do regimento interno seja encaminhada a secretaria do estado de desenvolvimento social C10 em Belo Horizonte pedido de providências para que sejam disponibilizados os serviços de expedição de carteira estadual do autista de forma itinerante a ser realizado pela UAI localizada em Divinópolis para que as pessoas com autismo na cidade de Araújo possam ser atendidas uma vez que se faz importante para todos tenham essa identificação para viabilização do acesso às garantias dispostas em lei sala de comissões 3 de novembro de 2023 deputada Lohana em votação requerimento os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado o requerimento passamos a ler um novo requerimento número 7.064 de 2024 cientista senhor presidente da comissão de defesa dos direitos das pessoas com deficiência a deputada que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 233 parágrafo 7 do regimento interno seja encaminhado ao secretário do estado de infraestrutura e mobilidade em Belo Horizonte a secretaria do estado de desenvolvimento social em Belo Horizonte e a secretaria do estado de desenvolvimento social em Belo Horizonte pedido de informações acerca das providências que estão sendo adotadas para viabilização da implantação de mecanismo de cadastro e emissão de carteira de gratuidade pelo governo do estado visando garantir o melhor atendimento às pessoas com deficiência no transporte intermunicipal nos termos da 21 124 de 2014 sala de comissões 9 de fevereiro de 2024 deputada Lohana em votação requerimento os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram indago os deputados presentes se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase pela ordem senhor presidente pois não deputado Charles Santos senhor presidente deputado doutor Maurício quem quero cumprimentar em nome de vossa excelência cumprimentar também o deputado doutor Paulo e o deputado professor Wendel Mesquita vossas excelências sabem do carinho apreço que eu tenho pela pessoa de cada um e eu venho hoje aqui senhor presidente ainda mais feliz ainda mais honrado por esta comissão por termos hoje um projeto de minha autoria e tendo vossa excelência deputado doutor Maurício como relator de uma pauta tão importante e profundo conhecedor das mazelas especialmente das famílias que passam pela situação do petordo congênito quando um membro desta família um recém-nascido é diagnosticado é detectado assim eu falo com muita propriedade porque nasci com esta condição deputado professor Wendel nasci com esta condição passei anos pelo método de Ponset é o método de engessamento passei por quatro cirurgias depois aos 25 anos visitando um ortopedista ele me disse que muito provavelmente não seria preciso doutor Paulo ter passado pelas cirurgias porque ainda quando criança em dois meses três meses outros procedimentos poderiam ser feitos menos invasivos e que não me deixariam marcas tão profundas os meus pais relatam toda toda dificuldade que nós vivemos naquele momento de muitas idas e vindas aos hospitais eu já com três quatro anos engessado e uma criança de três quatro anos já tem um peso considerável e meu pai uma vez por mês tinha que se deslocar do interior do Rio de Janeiro para a capital o hospital São Zacarias e comigo no colo para passar por procedimentos muitas vezes dolorosos então posso falar com propriedade que é um tratamento por um lado simples que penso eu que se as pessoas tivessem maior informação e aí é o motivo da minha fala que o problema do sofrimento é a desinformação que há portanto quando nós pensamos na na protocolação deste projeto foi mais nesse sentido visitando a ortopédica do hospital da baleia eu vi isso lá várias vezes que o hospital por exemplo tem uma estrutura grande que poderia estar recebendo inúmeros pacientes mas por falta de informação as pessoas não procuram então eu tenho certeza que este passo importante que a comissão dá hoje aqui no sentido de contribuir com a vida das famílias que possui um membro uma criança vítima do PTC eu tenho certeza que este passo não será esquecido porque nós estamos aqui abrindo um leque de oportunidades para contribuir para a diminuição do sofrimento dessas crianças que uma vez diagnosticadas podem aí passar por um procedimento que vai marcá-las positivamente para o resto da vida é muito comum vermos nas ruas hoje pessoas já adultas e vossa excelência deve ter muita experiência nesse sentido de pessoas já adultas com os pés encurvados com o peito do pé para baixo com a sola do pé para cima e os danos que essas pessoas tem na coluna na musculatura dores de cabeça são dores generalizadas então como eu disse é um passo importante no sentido da gente contribuir para evitar com o sofrimento dessas famílias dessas crianças e consequentemente a qualidade de vida delas aumentará tremendamente fica o meu agradecimento a vossa excelência fica o meu agradecimento aos demais membros desta comissão e vamos torcer para que logo chegue ao plenário a gente tenha uma lei salvo engano a primeira no estado versando a respeito do pé torto congênito eu fico muito agradecido a vossas excelências faço questão de trazer aqui este meu depoimento hoje eu estou recuperado graças a Deus mas me coloco no lugar das pessoas que passam pelo sofrimento que eu passei que a minha família passou muito obrigado senhor presidente e demais membros da comissão obrigado deputado Charles Santos pela sua fala a sua fala é muito importante eu sou especialista em ortopedia e com pós-graduação em cirurgia do pé e eu tive na prática a gente é bem vivido eu não é criança mais 40 anos de ortopedia mas antes de ser médico quando eu era menino eu tinha na escola colegas que como você diz pisava com o dorso do pé com as costas do pé os dois pés totalmente invertidos geralmente a dor não é tão forte o pé fica rígido mas é a dor psíquica pelo bullying esse colega meu de sala que eu vou falar o nome trocado aqui para não denegrir a pessoa mas ele chamava José vamos colocar o nome simbólico ele era conhecido por Zé Manquinho ele tinha um trauma terrível porque psiquicamente todos o chamavam desse apelido pejorativo ele jogava futebol melhor do que nós que sentimos os pés normais jogava futebol corria era bom de bola craque era centroavante do nosso time mas infelizmente pisava com as costinhas do pé e a molecada não perdoava Zé Manquinho Zé Manquinho e ele sobreviveu a todo esse problema hoje ele é um grande empresário um empresário em São Paulo muito bem sucedido uma família muito bonita um empresário vamos dizer assim milionário quer dizer ele sobreviveu a esse pé e conseguiu sobressair na vida o senhor deputado teve sorte ainda também porque o senhor fez o tratamento recuperou anda normal com apoio plantígado e o senhor é um deputado famoso quem sabe o senhor vai ser vir a ser nosso governador de Minas Gerais tem potencial para isso então essa deformidade não te atrapalhou em nada graças a Deus mas o senhor sofreu uma dor psíquica além da dor física e esse meu colega até para relatar porque é um caso até interessante a nossa televisão está aqui assistindo ele me procurou alguns anos atrás pisando ainda com os pés dorso do pé pé torto os dois pés dizendo que um médico em São Paulo disse para ele que a cirurgia queria fazer a cirurgia para ele é muito abastado ia ser um preço muito alto mas ele tinha condição com folga para fazer isso então ele falou olha eu quero fazer a cirurgia eu preciso fazer tirar esse trauma da minha cabeça isso aí não me deixa dormir ficou aquele trauma de infância por causa dos apelidos que as crianças colocavam nele então ele queria fazer a cirurgia eu aconselhei eu aconselhei a não efetuar a cirurgia falei você anda bem dirige tem uma família bonita viaja conhece o mundo inteiro foi bem sucedido agora depois de velho você vai arriscar essa cirurgia vai ter que fazer uma osteotomia muito forte você vai pisar com a planta do pé mas o pé vai ficar totalmente deformado e você não vai aguentar a dor não faça um conselho de amigo mas ele o trauma psíquico era muito forte então ele foi para a cirurgia e fez passados muitos meses ele retornou à minha clínica veio de São Paulo aqui no sul de Minas e ficou lá uns 15 minutos não conseguiu falar uma palavra chorava quando ele olhava para mim chorava porque ele falava olha você me deu o conselho e eu não obedeci você fui lá e fiz a cirurgia agora não consigo andar não ando estou na cadeira de rodas então mas é o trauma eu estou querendo dizer isso para falar do trauma psíquico a pessoa tem um trauma muito violento por causa do bullying então realmente o projeto do senhor é um projeto que tem que ser parabenizado nós temos que melhorar a condição de vida dessas pessoas incluir as pessoas na sociedade e principalmente curar a doença da cabeça a doença neurológica psíquica essa é muito pior muito obrigado viu Sr. Charles antes de encerrar gostaria de fazer um comentário aqui que a semana na semana passada exatamente no dia 29 de fevereiro foi comemorado o dia mundial das doenças raras em razão desta comemoração a assembleia legislativa adotou iluminação nas cores lilás azul e verde e rosa para marcar esta ocasião este gesto não foi apenas uma manifestação visual mas também uma declaração de solidariedade e consciência sobre as batalhas enfrentadas por milhões de pessoas que lidam com condições raras em todo o mundo essas doenças afetam aproximadamente 13 milhões de brasileiros representando um desafio significativo que vai desde o diagnóstico até o acesso ao tratamento adequado é essencial que estejamos unidos na conscientização sobre essas condições garantindo aqueles que aqueles que vivem com doenças raras recebam apoio e a compreensão que precisam e é bom dizer também que muitas doenças raras quase sempre não são curáveis as melhoras são apenas parciais então a gente tem que inclusive tratar a família motivar a família para que a família consiga manter sempre unida e cuidando daquela pessoa com doença rara eu quero até parabenizar aqui o nosso secretário do governador ex-candidato a senador Marcelo Aro ele tem uma instituição aqui em Belo Horizonte que chama-se Casa de Maria que é exatamente uma instituição para cuidar das crianças das pessoas com doenças raras parabéns então a Marcelo Aro e a nossa comissão tem trabalhado incansavelmente reafirmando o nosso compromisso com a conscientização e o apoio a estas pessoas muito obrigado a todos cumprida a finalidade da reunião a presença a presidência agradece a presença dos parlamentares convoco os membros